Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de metrologia. Aí a gente está com um desafio, qual o menor valor? Então aqui a gente tem quatro valores. 1 128 aves de polegada, ou seja, polegada fracionária, 1 décimo de milímetro, 0,05 de centímetro e 0,02 de metro. Bom, para esse caso aí, o importante, já que o objetivo é saber qual o menor valor, é definir um valor de unidade padrão. Então, no nosso caso, como a gente atua muito na área industrial, vamos deixar aqui como o milímetro, 0,1 milímetro. Como assim? Significa que eu vou converter os outros valores para milímetro e comparar. Quem é maior, quem é menor. Então aqui, 1 128 aves de polegada, ou seja, nesse caso aqui é uma polegada dividida em 128 partes. A gente precisa saber quanto é a equivalência de milímetro para polegada, ou seja, 1 a polegada é igual a 25,4 milímetros, ou seja, aqui a gente está dizendo que vai dividir 1 a polegada, que é igual a 25,4 milímetros e 128 partes. Ou seja, aqui a gente vai ter 25,4 dividido por 128. Fazendo essa divisão, a gente já vai ter o valor ali convertido direto. 25,4 dividido por 128, que nesse caso vai dar 0, vai dar um valor extenso, vou deixar ele aqui aproximado, arredondado, dá 0,1984375. Vou deixar aqui na terceira casa mesmo. 0,198. Aqui, a gente já percebe que 1 décimo de milímetro 1 décimo de milímetro é menor do que 120, daria nesse caso aí 198 milésimos de milímetro, né? 1 décimo de milímetro é a mesma coisa que 100 milésimos de milímetro. Então, nesse caso aqui, a letra A em relação à letra B, a letra A não é menor, ou seja, a letra B é menor do que a letra A, né? Então, aqui a letra A, ela já está fora aqui de como menor valor, né? Beleza, ela pode ser até o segundo, terceiro menor valor, mas não passa aqui 1 décimo de milímetro. Beleza. Vamos converter agora 5 centésimos de milímetro, ou de centímetro, né? Converter de centímetro para milímetro. O que a gente precisa relembrar? 1 centímetro é igual a 10 milímetros. 1 centímetro é igual a 10 milímetros. Então, nesse caso aí, para fazer essa conversão, eu posso pegar aqui o 0,05 e multiplicar pelo 10, aqui direto, que eu já converto o valor sem ter nenhum problema, né? 0,05 multiplico por 10, eu vou pegar ali o seu valor de conversão. Então, nesse caso aí, multiplicando 0,05 multiplicado por 10, 10 milímetros, né? Nesse caso aí, a gente teria 0,05 milímetros, ou seja, 5 centímetros, desculpa, 0,05 centímetros, que é a mesma coisa de 5 centésimos de milímetro, né? Dá a mesma coisa de que 5 décimos de milímetro. Lembrando que, na escala de submúltiplo do metro, o centímetro, ele vem na frente, o milímetro vai depois, ou seja, como a gente tinha comentado, né? Agora há pouco, né? Até reforçar aqui. 1 centímetro é igual a 10 milímetros, né? Então, você vê que tem essa diferença de uma casa decimal, por isso que a vírgula aqui, ela volta, né? Então, fazendo essa conversão, é 0,05 centímetros, é a mesma coisa de que 0,5 milímetros. Então, comparando com a letra B, que é 0,1 milímetro, a gente já observa que aqui a letra C é maior, né? Então, 0,5 milímetros é maior do que 0,1. Então, a letra B está na frente, essa letra C aqui também, ela está fora. Letra C está fora. Por último, não menos importante, 0,002 metros, ou seja, 2 milésimos de metro. O que acontece? O milímetro é o metro dividido em mil partes. Aqui já tem uma relação direta ali para milímetro. 0,002 metros é a mesma coisa que 2 milímetros. Mesma coisa que 2 milímetros, né? Então, nesse caso aí, 0,002 metros. Se a gente fosse converter, né? Seria multiplicar 0,002 por mil, né? Fazendo essa multiplicação, a gente vai chegar aí nos 2 milímetros, já que o milímetro é um submúltiplo do metro, e nesse caso aí, o milímetro é o metro dividido em mil partes. Então, 0,002 metros é a mesma coisa que 2 milímetros. E aí, nesse caso aí, observa que esse aqui, ele é maior do que... A letra D é maior do que a letra B, mas, inclusive, a letra D é o maior valor. Vamos colocá-los aqui na mesma base. 1,128 aves de polegada, a gente viu que dá aproximadamente 0,198 milímetros. 1 décimo de milímetro aí permanece. E 0,05 centímetros é a mesma coisa de 0,5 milímetros. Então, o menor valor, letra B. 1 décimo de milímetro. Esse é o menor. O segundo menor é a letra A. O terceiro menor, letra C. E o maior seria a letra D. Tá bom? Então, é isso. Não deixe de se inscrever no canal. Todos os dias, vídeos novos. E o menor é a letra D. E o menor é a letra D.